O carro está com as portas destravadas e os vidros abertos. Afastando o controle presencial a partir de uns 3 metros mais ou menos. O sistema bloqueia o carro, trava as portas, sobe os vidros e bloqueia a ignição também. Aproximando do veículo, o carro destrava as portas e libera de novo o carro para a ignição. Basta apertar o botão e segurar por um segundo e o carro já dá partida. E para desligar, é o mesmo jeito. Aperta por um segundo e desliga. Está colado aqui, sobre este vidrinho aqui. Porque ela é a antena transponder. Essa antena serve para você usar em caso de um controle remoto e descarregar a bateria. Você fecha o carro e aciona o alarme. As portas estão travadas, o alarme está acionado. E se você encostar na antena, ele libera o carro. O kit também tem a abertura de porta-malas pelo controle remoto. Mas se você apertar o botão de destrava, por dois segundos, ele libera o porta-malas elétrico também. E por três segundos, ele liga o carro.